Loks, a Mandinha em Reversa chegou! Amandinha, sai daí! A Mandinha em Reversa chegou! Ai! Me ajuda, Loks! Me ajuda! Corre, Amandinha! Corre! Ai! Me ajuda! Amandinha em Reversa expulsou você da sua casa, Amandinha! Expulsou! Amandinha em Reversa, ela tá com um TNT gigante! Olha! Gigante! Essa aí, não! Amandinha! Também! Olha só uma vez com a sua casa, Amandinha! Foi até Bad Rock! Ah! Quebrou! Ah! Cadê a Mandinha em Reversa? Ela sumiu! Sumiu! Ah! Olha ela aí! Ah! Corre! Corre! Sofia! Oi! O que que aconteceu? A Amandinha em Reversa tá vindo! Vamos embora, vem! Corre, Sofia! Corre! De onde vamos? Vamos nos esconder aqui na caixa! Que caixa? Na caixa, na caixa! Esconde, 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 esconde! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Se esconde! Ela chegou, Amandinha em Reversa! Ela tá indo na sua casa, Sofia! Na sua casa! É! Ela vai invadir a minha casa! Olha lá! Olha lá! Entrão! E agora? Olha lá, Sofia! Ela entra na sua casa e eu tô olhando na câmera! Ela tá vendo lá todas as minhas esmeraldas! Ela vai pegar todo o seu dinheiro e todas as suas esmeraldas, Sofia! Ela é muito malvada! Ela tá pegando tudo! Ela tá pegando tudo! Ela tá pegando tudo! Vamos lá, impede ela! Ela tá abrindo o seu baú! Ela abriu o baú, Sofia! Abriu o baú! Não! No meu baú tem muito esmeraldas! Eu tenho dinheiro! Não! Amandinha! Não podemos deixar ela pegar tudo da Sofia, tá bom? Tá bom! Pega uma espada! Vai lá e pega! Tá bom! Eu já tenho a espada! Ela já pegou todo o dinheiro e todo o diamante! Amandinha, Reversa! Pegue ela, Amandinha! Ai, eu me duelou com a Amandinha! Ela tá duelando com a Amandinha! Eu acho que a Amandinha vai ganhar! Ai! Ai! A Amandinha perdeu! Ah! Amandinha! Me solta! Me solta, Amandinha, Reversa! Ei! Amandinha, Reversa! Solta a Amandinha! Me solta! Ah! Pera aí! Vamos salvar a Amandinha! Amandinha, pera aí! Eu vou salvar a Amandinha! Tá bom! Amandinha! Me ajuda! Ah, não! Amandinha! Me ajuda! Pera aí, Amandinha! Vem! Vem! Amandinha! Opa! A Amandinha Reversa comprou essa mansão! Amando! Deve ser tudo com o meu dinheiro! Com o seu dinheiro, né, Sofie? Ela pegou o seu dinheiro e comprou essa mansão! É! Olha lá! Eu tenho aqui uma trollagem pra gente fazer com a Amandinha Reversa! Vem cá! Pau! Vem devagarinho pra não ouvir, tá bom? Ela gosta muito de dinheiro, não é? Ela gosta de diamante, ela gosta de esmeralda e gosta de dinheiro! Não pisa no ouro, tá bom? Não pisa! Tá bom! Isso daqui é uma mina! É uma mina! Uau! Quando ela pisar pensando que é diamante de verdade, vai fazer... Kabum! Kabum! Bom? Eu bato na porta e corro, tá bom? Vem, 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 vem! Rápido, rápido, rápido! Corre! Corre, 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 corre! Ali, ó! Ela abriu! Ela abriu a porta! Ela me queria pegar! Ela viu diamante! Ela gosta muito de diamante! Ela vai minerar o diamante! Eu me desculpa! Bem feito! Bem feito! Bem feito! Bem feito! Uma de reversa? Ela tá com uma dinamite na mão! Ah! Eu tô jogando! Dinamite! Eu tô jogando dinamite na gente! Desculpa! Não joga aqui não! Desculpa! Desculpa! Eu tô preso! Pô! Desculpa! Vamos embora! Corre! A Amandinha reversa contratou seguranças agora! Ah, vai ficar bem mais difícil de chegar nela! Vai ficar muito mais difícil! Ela já é muito forte! E agora ela tem seguranças na porta! Eu tenho aqui no meu inventário algumas picaretas! Eu vou dar pra vocês! Tá bom! Essas são picaretas especiais que quebram bem rápido! Vão quebrar! E nós vamos quebrar embaixo da casa da Amandinha reversa! Ah, vamos quebrar bem rápido então! Ela comprou essa casa com o dinheiro que ela roubou da Sofia! Não foi, Sofia? Isso! Ela roubou tudo de mim! Eu vou pegar de volta! E nós vamos entrar na casa da Amandinha reversa pra poder recuperar o dinheiro da Sofia! Olha! Aqui parece que já é o chão da casa, né? É, parece! Vamos subindo, tá bom? De fininho! Vamos quebrando! Olha! É aqui mesmo! De fininho, gente! Ela não pode escutar a gente aqui, tá bom? Eu não! Ela deve estar bem ali! Ela deve ter guardado os seus diamantes e o seu dinheiro em algum lugar, Sofia! Olha o baú! São baús! Vem, 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 vem! Fecha a porta, fecha a porta! Vem! Vamos lá! Ai! Vem! Olha os baús! Baús! Abre! Os baús têm senha! E qual é a senha? A gente não sabe as senhas do baú! Ah, não! Não sabe! Olha, gente! Eu fui clicar no baú e sem querer cliquei no chão e abri uma passagem! Uma passagem! Tu viu? Vamos entrar! Eu vi! Vamos entrar! Uma passagem secreta! Um baú! Sofia! Achou! Vai lá! Eu vou abrir! Eu vou abrir! Vai lá, Sofia! Abre o baú e pega tudo! Vai, Sofia! Abre! Ah! Que barulho foi esse? Hã? Que é? Ah, mas que isso? Era uma armadilha! Era uma armadilha! A mandinha reversa tá pegando a gente em todas as tentativas! Ela é muito inteligente, não é? É mesmo! E olha só o que ela fez agora! Ela abriu um banco! Olha! Com o seu dinheiro, Sofia! Ela abriu um banco com o seu dinheiro! Com o meu dinheiro! Vem aqui do lado! Rápido, definindo pra ela não ver, tá bom? Vem! Olha o que tem aqui! Tem aí! É o cofre do banco! O cofre! É onde tá todo o dinheiro! É onde tá todo o dinheiro! É! Vamos pegar tudo! Tire uma ideia! Eu tenho aqui um TNT que é pequenininho! Olha isso aqui! Tá vendo? É um mini TNT! Esse nem vai funcionar! Não, amandinha! Esse é um TNT que faz uma explosão controlada! Tá bom! Eu vou acender e ele vai quebrar só um pouco! Fica olhando! Oh! Viu? Só um pouco! Temos que ser rápido! Antes que ela escute o barulho! Vem, 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 vem! O mini TNT vai fazer o serviço pra gente! Quebra! Quebrou! Vem, vem, vem! Vem, Sofia! Vem, Sofia! Vem! Vai, tá tudo aqui! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Pega uma picareta! Pega uma picareta! Vamos começar a pegar tudo! Vai, pega! Vamos! Todo o dinheiro da Sofia vai ser recuperado! Olha no baú! Todo o seu dinheiro! Tá tudo aí! Tá tudo aqui! Tá tudo aqui! Vamos pegar tudo rápido! Vamos! Peguei! Rápido! Corre! 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 Vamos embora! Rato, rato! Escapada! Vamos pelos fundos pra ela não ver! Conseguimos! Ai, eu tô tendo o dinheiro de volta! A Sofia conseguiu recuperar o dinheiro dela e comprou essa mansão bem aqui! Mas eu acho que a gente não pode deixar o diamante dentro da casa! Porque vai que a amandinha reversa volta, né? É! Vamos procurar um esconderijo aqui perto pra gente poder deixar os nossos diamantes e dinheiro bem longe da casa! A casa está lá longe! Ela nunca vai encontrar! E nós vamos deixar aqui, ó! Vem cá! Ela nunca vai conseguir descobrir o esconderijo! Vem cá! Tá vendo? Vamos colocar alguns baús bem aqui e depositar dentro desses baús todo o dinheiro! Pronto! Agora já tá tudo no baú! Agora a gente pode ir pra casa e nós vamos estar seguros! E pra terminar, tem a câmera! Se a amandinha reversa aparecer por aqui, nós vamos ver de longe! Olha lá ela! Ela tá chegando! Olha lá! A amandinha reversa chegou! E ela trouxe um TNT 100x! Aquele TNT é 100 vezes mais forte que um TNT normal do Minecraft! E ela tá muito brava porque a gente roubou todo o dinheiro dela do banco! Ela tá colocando os TNTs! Rápido! Vamos fugir aqui pelos fundos! Vamos! Vem pelos fundos! Vem! Aqui ó! Vamo! Foge! 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 Vamos! Corre! 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 Ah não! Ela vai acender o TNT! Acendeu! Quebrou sua casa toda, Sofia! Ah não! A minha casa ficou em pedacinho! Rápido! Vamos lá no esconderijo pra gente poder pegar o dinheiro! O dinheiro! Vamo! Vem por aqui, vem! Vem por aqui, vem! Vem no esconderijo! Aqui! Vamo pegar tudo que é nosso! Tudo que é nosso! Tá bem! Você é tudo! Ela pegou tudo de volta! Camil! A Amandinha reversa pegou todo o nosso dinheiro! Ah e agora? E nós ficamos pobres né? A gente já tem que morar na rua! Ô Sofia, o que que a Amandinha tá fazendo na frente dessa casa? Ai eu vou lá! Ela abriu a porta! A Amandinha entrou! Olha lá! Vamo ver! Vamo lá ver a Amandinha nossa amiga né? Vem! Sofia! Olha lá! Olha lá! Ela tá conversando com a Amandinha malvada! A Amandinha verdadeira tá conversando com a Amandinha reversa! Eu acho que elas não eram inimigas coisa nenhuma! Elas eram amigas! Traidora! E tudo isso foi um plano pra poder roubar o dinheiro da Sofia! Temos que dar o troco viu? É! Vamos se vingar! Eu vou colocar aqui uma câmera pra gente conseguir ter a visão! O que que a gente vai fazer Logs? Olha o que que eu fiz Sofia! Eu cavei um buraco que fica bem embaixo da casa! Aqui nesse buraco tem duas camas! Fica só olhando o que eu vou fazer! Eu só preciso esperar a Amandinha e a Sofia saírem da casa! Ali ó! Depois é só a gente vim cá e apertar esse botão! Ah! Elas caíram aqui! Olha lá! Elas caíram direitinho! Agora vai começar a hora da operação! Primeiro eu vou colocar minha roupa de médico! Ah não, Lucky! Desculpa! Amandinha, você tentou roubar o dinheiro da Sofia! Pois então agora eu vou fazer um transplante de coração! Não! Eu vou tirar o seu coração verde! Tirei! Não! Isso! E vou colocar o seu coração verde na Amandinha reversa! Pronto, coloquei! Agora Sofia! A Amandinha reversa vai ficar verde! O que aconteceu, Lucky? Agora eu vim em reversa! Duas Amandinhas reversas! Ah! Vou ter aqui! Corre! Corre, Lucky! 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 Tchau.